Música Olá, sejam todos e bem-vindos às lives de hoje Hoje é sexta-feira e tem live para você curtir aqui no Youtube Se faltou alguma live, comenta aí Deixa aí nos comentários com o nome do artista que é pra todo mundo ficar sabendo Vamos conferir as lives de hoje, dia 22 de janeiro E também, comenta aí qual é a melhor live de hoje Desejo a todos um ótimo final de semana E vamos conferir as lives de hoje Que vai rolar aqui no Youtube Confira E aqui no Youtube, às 20h, teremos a live Noitada A live com o DJ Márcio Fernandes E aí, vai ver dessa live na feira próxima E o link vai ficar aqui na descrição para você acessar as lives de hoje Também teremos a live Casa de Verão Shoptime Com Luan Santana, às 20h E também, Thalita Carvalho Às 20h, a live de bate-papo no canal Shoptime E aí, vai perder essa live? Se inscreva-se aí no canal Shoptime Também teremos, às 22h, Sandro DJ Sandro DJ, às 22h, também aqui no Youtube Também teremos a live no Instagram Tereza Cristina Às 22h, Tereza Cristina A live de bate-papo E aí, faltou alguma live? Deixa aí nos comentários Comenta aí qual o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo E também, não esqueça de se inscrever no nosso canal E deixar o seu like E também ativar o sininho Para sempre que eu lançar um vídeo aqui Você não perder nenhuma das notificações E também me segue lá no Instagram JuninhoPontes21 O Juninho Divulgações Oficial Procure lá no Instagram Então, sem mais delonga Até a próxima Tchau